A Marinha Israelita interceptou uma das quatro embarcações que compunham a Frota da Liberdade, que pretendia romper o bloqueio imposto por Tel Aviv à Faixa de Gaza nos últimos oito anos, levando ajuda humanitária para a população palestiniana. A operação das forças israelitas teve lugar ainda em águas internacionais do Mediterrâneo. Segundo relatos dos militantes propalestinianos a bordo dos restantes três barcos que terão decidido voltar para trás, a embarcação interceptada foi a Mariana de bandeira sueca, onde seguia nomeadamente o deputado árabe israelita Bacel Gattach.